Olá amigos, meu nome é Everton Henrique Gonçalves Cardoso, sou professor de atualidade do portal maxeduca.com.br Estou falando aqui especialmente com a galera do YouTube que está se preparando para o Enem, para os concursos e para os vestibulares. Nossa aula é uma aula de atualidades, mas atualidades geralmente é um tema que desperta bastante dificuldade na galera que está prestando concurso, que está procurando se preparar. Por quê? Porque geralmente os editais de atualidade apresentam algumas ideias bem abertas. Eu trouxe para vocês, por exemplo, aqui um edital do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal abordando como as atualidades geralmente são pedidas dentro desses editais. Podem perceber aqui que é um edital bem atual, agora de 1º de julho de 2016. E ele trouxe assim para vocês a ideia das atualidades, tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, como segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, entre todos os outros que estão listados aí para você. E aí a galera geralmente fica na dúvida, o que estudar sobre esse assunto? E eu digo para vocês que o seu foco deve ser bem amplo mesmo, dentro de uma ideia de segurança, o que vem sendo discutido muito na atualidade, dentro da ideia de transportes, de política. Enfim, selecione esses temas e procure ler, acompanha bastante as principais revistas semanais, os principais portais de internet. Seu jornal preferido de televisão também, procure ler sobre esses principais assuntos. Sempre existem materiais atualizados. E também o nosso material, o material do Max Educa, traz uma seleção muito importante de materiais, tanto em apostila, como em videoaulas, dentro dos nossos cursos específicos. E aqui para vocês eu vou abordar um desses temas, dentro dessa perspectiva toda, eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje, sobre desenvolvimento sustentável. E algumas variáveis desse tema, ligadas também à área de ecologia, ligadas também à área de economia. Então, sem mais delongas, vamos iniciar essa nossa videoaula apresentando para vocês algumas discussões pertinentes ao chamado desenvolvimento sustentável, que além de te possibilitar também uma formação enquanto cidadão, mais ativo, mais participativo, mais atuante diante da sociedade, pode contribuir a rebote aí também, a reboque, perdão, para a sua preparação para o seu concurso. E aí uma coisa que eu gosto sempre de colocar com o pessoal no início de uma aula sobre desenvolvimento sustentável, é tentar entender ele como algo simples ou como algo complexo. Eu posso dizer para vocês, na verdade, que dentro de sua simplicidade, o desenvolvimento sustentável é algo complexo. As pessoas muitas vezes associam a ideia de desenvolvimento sustentável como pura e simplesmente colocar uma lixeirinha colorida para separar materiais orgânicos de materiais passíveis de uma reciclagem, por exemplo, ou plaquinhas de apague a luz ao sair do ambiente. Quando, na verdade, falar de desenvolvimento sustentável, obviamente que não exclui essas ideias pontuais que são também importantes. Mas, na verdade, pressupõe discutirmos a sociedade de uma maneira muito mais profunda, muito mais complexa, percebendo a necessidade de, literalmente, revermos práticas no intuito de ter uma percepção mais sustentável do ambiente, uma integração mais harmônica com as diferentes formas de vida e seus respectivos ambientes. Quer dizer, eu vou tentar, na verdade, com vocês, trabalhar aqui algumas dessas ideias que são pontuais, mas, ao mesmo tempo, tentar mostrar para vocês que o conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe mudanças muito mais amplas na sociedade para que a gente construa, se é que conseguiremos fazer isso um dia, uma sociedade efetivamente sustentável do ponto de vista econômico, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista ambiental e social. Vamos tentar entender o seguinte. Essa charge aqui ilustra para vocês um processo evolucionista do ser humano. Vocês podem perceber aqui, ó, essa ideia de evolução que eu estou mostrando para vocês, que, ao mesmo tempo que acontecem evoluções, nós percebemos também uma certa involução. O ser humano, na atualidade, mostrando para vocês aqui um homem um pouco mais gordo, mais sedentário, vivendo uma série de problemas aqui do mundo contemporâneo, inclusive poluindo o ambiente de onde ele mesmo veio. Quer dizer, mostra para vocês aqui uma das grandes contradições do nosso sistema. Temos o planeta Terra para morar, ele é o nosso ambiente, e as grandes questões que se fazem são muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexas de serem respondidas. Cuidamos bem desse planeta? Fazemos adequadamente um uso e uma gestão dessas matérias-primas? Tomamos os devidos cuidados com os rejeitos da nossa sociedade? Preocupamos-nos com a sustentabilidade desse planeta para as futuras gerações? Essa charge aqui, ela tenta mostrar para vocês que talvez o homem vá de encontro com uma sociedade mais sustentável, ao invés de ir ao encontro dessa sociedade sustentável. Nós costumamos dizer que uma das grandes buscas do homem ao longo da história foi buscar o chamado progresso, e esse progresso veio por uma série de inovações científicas e culturais, mudando inclusive o processo de produção, o jeito como o homem interage com esse ambiente e como ele busca acumular riquezas, promover status, satisfazer as suas necessidades. E essas mudanças no processo produtivo, estou mostrando aqui uma imagem que ilustra para vocês, desde lá a primeira revolução industrial, com o surgimento de produções em larga escala, nas chamadas fábricas, fábricas estas que também foram impulsionadas pelo desenvolvimento de novos meios de transporte, muitos deles inclusive queimando combustíveis fósseis e sendo altamente poluidores, mostrando também que esse desenvolvimento muitas vezes trouxe a uma precarização do trabalho, ilustrando aqui com vocês por meio do trabalho infantil, mas tudo em busca do progresso, tudo em busca da satisfação das necessidades dessa população em cada vez mais gerar conforto. Agora eu quero que vocês nunca percam de vista a ideia de que todo conforto tem um preço. Nessa sociedade que objetiva desenvolver-se economicamente de uma maneira infinita, embora saiba que os recursos naturais são finitos, naturalmente nós vamos colher alguns problemas. Mas vamos continuar aqui nessa perspectiva progressista ainda. Já em segunda revolução industrial, notem aqui o automóvel, um símbolo de desenvolvimento da humanidade, garantindo mais versatilidade, mais rapidez no transporte das pessoas, foi muito legal, muito importante. O petróleo, um combustível fóssil muito utilizado para movimentar N coisas, além de ser uma matéria-prima extremamente completa, atendendo desde fabricação de plástico a tecidos, a resinas, a tintas, a combustíveis, quer dizer, uma matéria-prima muito importante, tudo contribuindo muito para esse progresso da humanidade. E aqui os eletrodomésticos, essa figura simboliza muito bem aquela ideia do chamado American Way of Life, ou modo de vida americano, em que uma mulher mostraria o seu progresso tendo muitas eiras dentro de casa, as batedeiras, as geladeiras, as enceradeiras, as tostadeiras, as fritadeiras, e assim sucessivamente. Quer dizer, você conseguiria almejar progresso por meio do consumo, mas vamos lembrar sempre que consumir mais significa produzir mais, e para você produzir mais, você precisa de mais recursos, você gera mais rejeitos, principalmente dentro de um modelo de produção que estava muito longe, estava muito aquém de considerar as questões ambientais. O ambiente era um ambiente supostamente infinito, onde a sustentação a essa produção não traria grandes problemas. Mas nós começamos a perceber que esse ideário desenvolvimentista, que supunha esse progresso tecnológico tendo sempre uma dimensão positiva, e a própria tecnologia sendo capaz de corrigir infinitamente o desequilíbrio criado pela atividade humana, em resumo, se o homem quebra, ele arruma, se ele suja, ele limpa, se acaba essa matéria-prima, se arruma outra. Essa ideia de infinitude do progresso deixou muito claro que a sociedade estava extremamente errada. O ambiente mostrou suas limitações, os impactos começam a acontecer do ponto de vista ambiental, social e econômico, o econômico já acontecendo, o social já acontecendo, desde modelos de produção muito anteriores, mas essa tomada de consciência ambiental, vocês vão perceber que é uma ideia muito mais recente. O homem gozou de um progresso que supostamente seria eterno por grande parte de sua história, tanto que esses impactos ambientais começam a ser reconhecidos, começam a se construir legislações sobre o tema, discussões sobre o tema, muito mais recentemente, quando os impactos ganham tanto em diversidade, ou seja, a sociedade começa a experimentar impactos que antes ela não possuía, como também são potencializados. Quer dizer, o homem sempre teve o problema do esgoto, sempre teve o problema do lixo, mas óbvio que esse problema se torna muito mais gritante à medida que nós construímos grandes sociedades urbano-industriais, com grandes aglomerações de pessoas dentro de espaços mais reduzidos, tornando esses problemas muito mais evidentes, muito mais volumosos, inclusive. Essa é uma ideia importante que nós temos que entender. E aí dentro de todo esse cenário, estou falando aí de um ser humano evoluindo há milhares de anos, algumas perspectivas trabalhando em períodos muito maiores ainda, nós percebemos que uma chamada tomada de consciência ambiental é um negócio extremamente recente dentro da sociedade. Os primeiros grandes eventos, as primeiras grandes leis, as primeiras grandes discussões que efetivamente atuam sobre esse assunto datam, como eu disse para vocês, das décadas de 60 e 70 do século XX. Ou seja, tudo o que se fez antes disso, pouco se tinha dentro do sérem das discussões. Essa variável ambiental, a variável da limitação de determinados recursos, a variável de que a questão ambiental poderia ser, inclusive, um próprio empecilho para o desenvolvimento das atividades econômicas. Essa é uma coisa muito importante na chamada tomada de consciência ambiental, nessa perspectiva ambiental que eu estou trabalhando com vocês. Está aqui o primeiro grande evento. Estocolmo, na Suécia, lá no ano de 1972, foi o primeiro grande evento a discutir em escala mundial esses grandes problemas ambientais. Ainda com uma participação relativamente pequena, se comparada aos grandes fóruns que acontecem na atualidade, mas é a primeira vez que passa-se a discutir e se questionar a questão ambiental como uma variável importante para se entender o desenvolvimento do ser humano e não pura e simplesmente o crescimento, o progresso de sociedades que, como eu disse, lutam para desenvolver-se infinitamente, embora trabalhemos com uma base que é finita, com uma base que tem as suas limitações. Mas dentro desse debate, muitos deles acabaram não evoluindo porque eles colocaram em oposição dois grupos que são extremamente opostos na sua maneira de ver a questão ambiental. De um lado, nós tínhamos os chamados catastrofistas fundamentalistas. Imagine aquele ecologista radical, extremo, que diz o seguinte, cenários apocalípticos e a necessidade de frear o desenvolvimento. Para, para tudo, o ser humano tem que rever a sua condição, tem que simplificar a sua condição, tem que parar a produção. Muitas dessas discussões, inclusive, dominadas também por um discurso marxista, de que as relações de trabalho não traziam progresso para todas as pessoas, pelo contrário, concentravam riqueza. O homem, conseguindo simplificar um pouco disso, se desvencilhar um pouco desse mundo do consumo, seguramente ele traria benefícios não só para a sociedade, mas também para o ambiente. E paralelo a isso, nós tínhamos um outro extremo da moeda, que seriam os detentores do chamado economicismo arrogante. O que significa isso? Para com essa conversa aí de preservar meio ambiente, de conservar meio ambiente, porque essa ideia de ecologismo simplesmente atrasa o desenvolvimento da sociedade. Então, vamos lá, na verdade, nós não compreendemos muito bem essa ideia aí de que o ambiente pode ser um limitador das questões. Vamos explorar, inclusive, porque talvez as situações imediatistas são mais importantes do que planejamentos a longo e médio prazo. E aí é óbvio, gente, que quando você tem um discurso de pessoas que objetivam uma mudança muito profunda no sistema, antipessoas que pretendem dar uma manutenção a esse sistema, vai sair fogo, vai sair fumaça e todo esse processo. Por isso, muitas das discussões pautadas por essas visões extremas de uma mesma realidade não acabaram, não acabaram frutificando adequadamente em situações que pudessem atender às demandas socioeconômicas e ambientais do momento. Mas aí, num determinado ponto, determinados grupos começaram a ter algumas ideias que passaram a convergir, passaram a se estruturar de uma maneira em que era possível pensar em alguma coisa mais sustentável. Aí começam a surgir ideias da chamada sustentabilidade, que eu vou comentar com vocês, inclusive, o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável logo na sequência. Essa ideia da sustentabilidade, ela começa a perceber que todo o processo produtivo pressupõe entender adequadamente e tentar harmonizar, inclusive, três grandes dimensões. Quais seriam essas dimensões? Uma dimensão que nós chamamos do econômico, que é extremamente importante, muito difícil você emplacar dentro do mundo atual, uma ideia que economicamente não se mostre como viável. Essa é uma questão extremamente importante. Pensar sempre na viabilidade econômica de alguma coisa. Você chega numa empresa e apresenta uma ideia para o seu patrão, ou para o seu colaborador, ou para o seu sócio, alguma coisa do tipo, uma das primeiras grandes questões que vai se pensar é na viabilidade econômica dessa ideia. Se você não tiver efetivamente essa viabilidade, talvez você não consiga dar prosseguimento a essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma pegada social. Essa pegada que eu estou dizendo para vocês, social, é pensar cada vez mais em um ambiente mais justo, um ambiente que oportunize as pessoas, um ambiente que fomente o desenvolvimento individual e, por consequência, também coletivo, um ambiente que aglutine mais pessoas ao processo e que não seja, na sua essência, um ambiente excludente. Um ambiente que, pelo menos, proporcione oportunidades para as pessoas. Daí, obviamente, alguns vão aproveitar essas oportunidades, outros não vão aproveitar essas oportunidades, outros não vão enxergar naquilo oportunidades. Quer dizer, mas um ambiente que oportunize, que viabilize a ascensão de pessoas, tanto de maneira individual como de maneira coletiva. e, ao mesmo tempo, essa pegada ambiental que eu estou dizendo para vocês. E o ambientalmente aqui, talvez a melhor palavra para associar a ele seria a ideia de correto. O correto aqui seria um ambiente pensado de maneira mais sistêmica, entendido nas suas relações de causas e consequências. É uma coisa muito importante. Construir essa sociedade, portanto, economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta, passa a ser, inclusive, um dos grandes desafios propostos lá pelo relatório da Comissão Brundtland, que define o conceito de desenvolvimento sustentável. Essa ideia, que é o norte de toda essa nossa videoaula, chega a um conceito, como eu disse para vocês, lá na década de 80, mais precisamente no ano de 1987, o relatório Brundtland formula uma ideia do que seria um desenvolvimento adequado para, a partir de então, não aquele desenvolvimento absolutamente progressista que não consegue entender as limitações do ambiente e, ao mesmo tempo, as desigualdades promovidas socialmente, mas um desenvolvimento que tente compreender aquelas três esferas, a esfera econômica, a esfera social e a esfera ambiental. E esse relatório Brundtland chega a essa ideia de que um desenvolvimento, para ser considerado sustentável, ele deve atender às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Eu gostaria de colocar de uma maneira aqui, bem simples, para vocês, os meus alunos perguntam, dá para colocar isso na prática? Professor, dá. Você imagine uma grande corporação hoje, pensar em usar petróleo, mas já propor um combustível alternativo para o futuro, ou pensar em usar um determinado recurso que é escasso, um parcimônia para que isso perdure por mais tempo. E aí, para trazer esses grandes ambientes corporativos e governamentais para uma escala muito simples, tem um exemplo que eu gosto muito de dar. Vamos imaginar que meu amigo Maurício, estou gravando essa aula aqui num sábado para vocês, dia 30 de julho de 2016, imagina que meu amigo Maurício pegue sua família e vá fazer uma compra no supermercado um pouco mais à tarde. E aí ele compra uma caixa de bombom. Quando chega essa caixa de bombom em casa, seja ela uma Lacta, uma Nestlé, uma Garoto, uma Ferreira Rocher, ou qualquer outra marca, sempre tem, não é verdade, meu amigo Maurício, aqueles bombons que são preferidos das pessoas. E aí a pessoa vai, pega aquele bombom gostoso, o outro, o outro, o outro. O que vai acontecendo? Quando chega no fim da caixa, geralmente sobram aqueles bombons de banana, aqueles bombons crocantes, aqueles bombons mais duros que as pessoas muitas vezes não querem. Vou tentar dar uma ideia para vocês do que seria uma gestão pautada pelo desenvolvimento sustentável. Maurício chega para o filhinho dele e dá uma caixa de bombom. Ele diz assim, filhinho, essa caixa de bombom tem que durar o mês todo, porque o papai só vai comprar outra no próximo mês. Então faça uma gestão sustentável desse bombom. Imagine que essa caixa venha 15 bombons, aí ele separa lá 8 bombons que ele mais gosta, 7 bombons que ele come, mas talvez não goste tanto. Isso significa que ele tem 15 bombons para consumir ao longo de 30 dias. Fazendo uma conta rápida aqui, você vai perceber que para essa caixa de bombom durar, né Maurício, o mês todo, ele vai poder comer um bombom a cada 2 dias. E aí você imagina o seguinte, ele vai fazer o seguinte, no primeiro dia eu como um bombom. Qual bombom? Eu como um que eu gosto. No segundo dia eu não como, no terceiro dia eu como um bombom. Qual? Aquele que eu não gosto muito. E aí o terceiro dia eu pulo, vou para o quinto, e assim sucessivamente. Eu vou intercalando os dias, e ao mesmo tempo bombons que eu gosto, bombons que eu não gosto. Isso é uma maneira bem didática para mostrar para vocês que esse desenvolvimento atende suas necessidades do presente, mas não compromete as gerações futuras em atenderem suas necessidades. Nessa analogia muito simples que eu fiz aqui para vocês, a geração futura é o fim do mês. Um fim do mês que não merece ficar sem bombons ou só com os bombons menos privilegiados da caixa. Essa é uma ideia bem simples para você entender o que seria uma sociedade que prima pelo desenvolvimento sustentável. E eu pergunto uma coisa para vocês, esse desenvolvimento no século XXI, será que ele é uma coisa simples de acontecer? E aí eu faço aquela grande pergunta para o meu amigo Maurício, que está me acompanhando nessa gravação de videoaula, e para você que está me acompanhando no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Se muitas vezes nós não conseguimos fazer adequadamente a gestão de uma caixa de chocolate, será que nós conseguiremos fazer isso com o mundo? Ou para fazer isso com o mundo, nós precisaremos de reflexões internas, de mudanças de paradigma, do entendimento de uma economia mais limpa, do incentivo e o estímulo à inovação, para que isso promova muitas vezes um crescimento econômico com menos agressão ao ambiente, nós precisamos rever muita coisa. Essa é uma ideia extremamente importante. Por isso que eu digo para vocês que o desenvolvimento sustentável no século XXI deve se ampliar o debate de pura e simplesmente achar que nós resolveremos os problemas do planeta quando plantamos uma árvore ou quando separamos um lixinho. Na verdade, isso é importante, mas nós precisamos de mudanças muito mais importantes para isso. E para trazer uma atualidade muito importante para vocês, eu estou trazendo aqui uma foto do Ban Ki-moon, que é o secretário-geral da ONU e ele promoveu um estudo novo, apresentou um estudo novo da ONU classificado como o caminho para a dignidade até 2030, acabando com a pobreza, transformando todas as vidas e protegendo o planeta. Vocês vão perceber aqui que você percebe a dimensão econômica mais ao mesmo tempo ambiental e ao mesmo tempo social nessa ideia. A ONU vinha lutando com as chamadas metas do milênio, que eram para esses primeiros 15 anos, algumas delas foram alcançadas, outras parcialmente alcançadas e outras sequer passaram perto de serem alcançadas. E agora a ONU promove um novo ciclo de planejamento chamado de o caminho para a dignidade até 2030. Quer dizer, essas decisões efetivamente sairão do papel? Talvez não, mas elas têm como objetivo orientar decisões tomadas pela ONU para que seus programas, seus projetos, suas instituições tenham como mister, como objetivo, alcançar essas situações. Esse documento é formado por 17 objetivos e 169 metas que pensam na sustentabilidade ambiental, que pensam nas questões ligadas à pobreza, à sociedade, à saúde, à educação, ou seja, de gênero inclusive, são essas questões sociais e ao mesmo tempo pensam na perspectiva econômica, um crescimento que seja inclusivo, que gere emprego, que promova melhoria de infraestrutura e ao mesmo tempo garanta aí uma coisa que está muito difícil de garantir na atualidade, que são sociedades inclusivas e ao mesmo tempo pacíficas. Nós estamos aí com milhares de anos de evolução do ser humano e ainda nós capengamos em situações muito tristes realmente, como conflitos políticos, terrorismo, fome, distribuição desigual de oportunidades, quer dizer, são algumas questões centrais dessa nossa sociedade. E aí eu coloco para vocês, será que esses desafios propostos pela ONU são desafios simples? Na verdade, eles são muito complexos e devem ser enxergados em suas complexidades. Por exemplo, uma das metas que eu coloco aqui para vocês, um dos objetivos, perdão, acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Essa figura que eu estou colocando para vocês que está elegível, ela ilustra para vocês num dado relativamente recente, os países que apresentam os maiores IDHs e os países que apresentam os menores IDHs. Será que efetivamente em 14 anos, até 2030, nós conseguiremos acabar com essa pobreza em todas as formas e em todos os lugares? Muito difícil. É muito difícil você acabar com a pobreza dentro de um país. Imagine acabar com ela no mundo. Notem aqui que para você fazer Níger, Congo, República Centro-Africana, Chá de Serra Leô, Eritreia, Burkina Faso, Burundi, Guiné, Moçambique, ter o mesmo nível de desenvolvimento econômico e social de Dinamarca, Singapura, Canadá, Nova Zelândia, Alemã, Estados Unidos, Holanda, Suíça, Austrália, Noruega, Na verdade, estamos falando de um desafio que necessita de ações muito mais efetivas e talvez não conclusivas em 14, 15 anos. Para mostrar para vocês como o desenvolvimento sustentável é uma coisa muito ampla e se depara com um cenário extremamente desafiador. Essa é uma ideia importante. Como também esse outro aqui, que é o desenvolvimento sustentável número 3, o objetivo número 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Eu coloquei essa charge para ilustrar para vocês um fato muito importante, que talvez a humanidade padeça de um grande problema, que é lidar com essa população mais idosa. Uma população que trabalhou exaustivamente ao longo de toda a vida acaba sendo hoje relegada a temas como prejuízos à previdência social, expectativa de vida aumentando e com ela aumentando rombos previdenciários. Será que essas pessoas que trabalharam a vida toda, aqui na charge, inclusive, os velhinhos conversando, envelhecer é como voltar a ser criança. E aí o outro velhinho deve ser por isso que os governos adoram deixar os aposentados chupando o dedo com alta de preços de remédios, de planos de saúde, uma ineficiência de setores públicos para cuidar dessa população. E aí esse aumento de expectativa de vida acaba sendo visto como um grande problema, porque você aumenta em quantidade, mas muitas vezes não é capaz de gerir um sistema que traga qualidade a essas pessoas. Olha como o cenário posto ao desenvolvimento sustentável é um cenário desafiador. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, empoderar essas mulheres, garantir a igualdade de gênero, igualdade que se mostra em ocupações de cargos políticos, em equiparação de ganhos salariais, em oportunidades equiparadas também. Nós vivemos em um mundo, estou mostrando aqui para vocês, países ainda onde há registro de mutilação genital feminina, quer dizer, mulheres que são mutiladas para numa relação sexual só reproduzirem e não sentirem prazer. Olhem só então, gente, a quantidade de desafios que se mostram materializados para as práticas de desenvolvimento sustentável. A prática de desenvolvimento sustentável vai ser a prática que vai resolver todos esses problemas? Não, mas talvez você possa orientar as suas práticas a partir disso, tentando combater desigualdades do ponto de vista econômico, social e também ambiental. Garantir disponibilidade de manejo sustentável da água e saneamento para todos. Eu trago aqui essa reportagem que dizia o seguinte, São Paulo só atende demanda por água até 2010. Nossa, professor, você está dando uma aula de atualidade de uma reportagem de 2010? Na verdade, o que eu queria destacar para vocês é que essa reportagem aqui é do dia 12 de outubro de 2003, ela já mostrava que grandes centros metropolitanos brasileiros enfrentariam problemas gigantescos com a falta de água se algumas obras não fossem realizadas ou repensado esse modelo urbano. E isso estourou, vocês sabem que 2015, por exemplo, foi um ano muito problemático, 2014, um ano muito problemático, 2016, um pouco menos porque as chuvas foram mais generosas, algumas mudanças também foram realizadas no sistema, para mostrar para vocês que essas grandes cidades com todas as suas contradições também são um palco propício para essa nova maneira de pensar a sociedade, um desenvolvimento mais inclusivo, mais sustentável, economicamente mais viável, mas ao mesmo tempo socialmente justo e ambientalmente correto. Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e moderna. Será que nós estamos conseguindo isso? O brasileiro veio em meio a toda essa crise econômica por conta de problemas no seu sistema de produção de energia, uma seca mostrou que o nosso sistema baseado em hidrelétricas estava muito vulnerável, daí a necessidade de ligar termoelétricas e termoelétricas incorrendo em mais custo para a geração de energia e aí as pessoas pagando valores maiores nas chamadas bandeiras tarifárias, ou seja, se você tem menos chuva, menos participação das hidrelétricas na produção de energia, ligam-se mais termoelétricas, uma energia mais cara, o brasileiro deve então compartilhar este aumento na sua conta, por exemplo, aqui aumentando em R$5,50 a cada 100 kWh consumidos para ajudar esse sistema que estava se mostrando insustentável do ponto de vista econômico, quer dizer, mais uma situação desafiadora para mostrar para vocês. Aqui uma outra imagem, nós estamos colocando aqui para vocês um cenário de um dos países que mais crescem economicamente no mundo que é a China, pautada por fontes fósseis, fontes baseadas em combustíveis fósseis, notadamente a queima de petróleo e a queima de carvão mineral, tem alguns dados, alguns estudos interessantes, é muito comum você observar chineses andando com máscara na rua, que um chinês ao respirar, por exemplo, o ar de Pequim, ele inala substâncias contaminantes equivalente a 27 cigarros fumados, quer dizer, ela passivamente dentro daquela sociedade respira um ar que é complicado, as doenças respiratórias são as maiores responsáveis por afastamento de trabalhadores chineses, quer dizer, será que pensar uma sociedade sustentável também não é rever a sua matriz energética? É, por exemplo, um assunto que eu coloco para vocês, reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles. Notem aqui para vocês que quando nós falamos de um Brasil, na verdade, nós estamos falando de Brasis. Se você pegar algumas áreas isoladas de São Paulo, algumas cidades aqui da região metropolitana, teríamos IDHs equivalentes a países como Noruega, como Suíça, em contrapartida, alguns rincões do Brasil no norte e no nordeste apresentam IDHs muito próximos a países em calamidade, como os africanos. Quer dizer, resolver questões internas também são extremamente importantes. Tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes, sustentáveis. Será que as nossas grandes cidades hoje, elas materializam esse desenvolvimento humano ou elas materializam efetivamente as contradições existentes entre essas variáveis econômicas, sociais e ambientais? Notem aqui, lá no Rio de Janeiro, um prédio espelhado e ele espelha inclusive a desigualdade desses grandes centros, como por exemplo uma favela sendo retratada por meio dos espelhos desse prédio super moderno. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Muitos painéis já foram discutidos, convenções sobre clima, os grandes eventos organizados pela ONU, como Eco 92, Rio mais 10, Rio mais 20 e assim sucessivamente e a gente começa a perceber e continua percebendo na verdade que mudanças climáticas, Leonardo DiCaprio inclusive lá no próprio, na própria premiação do Oscar, ele atentou para a necessidade dos grandes tomadores de decisões repensarem as práticas econômicas atuais, uma vez que elas vão levando o país a uma situação sem retorno. Notem aqui, quando você observar essa linha que eu estou colocando aqui para vocês, foi mais ou menos em 1997, com a promulgação do protocolo de Kyoto. E de lá para cá, olha o que aconteceu aqui, só aumentou, se você pegar daqui para cá, continua aumentando a emissão de gases potencializadores do efeito estufa que geram o chamado aquecimento global. Quer dizer, na verdade, nós precisamos parar com essa procrastinação de ideias e partir para atividades mais efetivas, práticas que efetivamente inovem o jeito do ambiente se relacionar com a sociedade, da sociedade se relacionar com o ambiente e principalmente da sociedade se relacionando com as sociedades. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para esse desenvolvimento sustentável. Será que uma sociedade que gera cenas como essa ainda, que eu não gosto nem de passar muito para vocês, são sociedades efetivamente passíveis de desenvolvimento sustentável? Na verdade, elas se mostram como cenários muito profícuos para as ideias de desenvolvimento sustentável, mas ao mesmo tempo extremamente desafiadoras. o ser humano convive no século XXI ainda com amarguras, com desavenças que abrem espaços para situações de terrorismo. Quer dizer, como combater essa sociedade e tornar ela mais pacífica, tornar ela mais inclusiva? Tudo isso, inegavelmente, passa por um grande conjunto de desafios. Desafios que, obviamente, passam também por ideias do poder público, mas passam também pela iniciativa privada, muitas vezes se colocam todas essas questões como questões sobre a responsabilidade do poder público, mas a iniciativa privada tem um papel fundamental em todo esse processo e a sociedade organizada igualmente. Nós falamos hoje e pensamos hoje que tanto a iniciativa privada como o governo tem que abrir espaço, mas ao mesmo tempo essas pessoas devem ocupar esse espaço. Que pessoas são essas? pessoas ativas, pessoas com boas ideias, pessoas que estimulam a inovação, pessoas que estimulam um progresso inclusivo, pessoas que criam oportunidades. Essas pessoas que muitas vezes estão desiludidas com a política, elas devem criar uma nova política, uma nova perspectiva de desenvolvimento dos espaços, de gestão dos espaços, de gestão dessas sociedades para que elas possam gerar resultados muito melhores do que aqueles que foram observadas até então. Dentro de uma perspectiva multiscalar. Ou seja, no seu bairro cabem medidas de mudança, talvez mais pontuais, mas cabem. O seu município, estamos em um ano de eleições municipais e que novas pessoas com novas ideias, com espírito inovador, com muita ética, com muita honestidade, sejam capazes de conduzir uma sociedade para um caminho diferente daquele que nós construímos até então. Até esferas de país e esferas de mundo, na verdade. A base de tudo isso, sem sombra de dúvidas, são pessoas. Pessoas capazes de promover a inovação, pessoas capazes de refazer o que é feito hoje, pensando sim em desenvolvimento, mas num desenvolvimento mais inclusivo e tudo associado, obviamente, à educação e à empatia. Por que eu selecionei esses dois conceitos com vocês? A educação, ela liberta, a educação, ela proporciona a inovação, a educação proporciona rompermos com paradigmas anteriores. E a empatia, eu acho uma coisa extremamente interessante. Todas as pessoas que se colocam nessa condição de mudar o planeta, de mudar o seu bairro, de mudar o seu país, de mudar a sua cidade, são pessoas que devem ter empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de fazer uma determinada ação pensando no coletivo, pensando no bem-estar de todos aqueles que estão envolvidos com o processo. E aí tudo isso que você está acompanhando pode parecer uma coisa muito utópica, muito sonhadora, muito pouco palpável dentro da nossa sociedade. E eu digo para vocês que o desenvolvimento sustentável, aquele que se personifica por meio da inovação, por meio da qualificação de pessoas, por meio de modelos mais inclusivos, ele é muitas vezes utópico dentro desse nosso cenário. Mas as utopias são importantes para nós revermos as práticas atuais, principalmente práticas que muitas vezes não trazem bons resultados e acabam dando origem a sociedades completamente excludentes, desiguais, insustentáveis do ponto de vista ambiental, com crises inclusive para o próprio desenvolvimento econômico que se coloca como protagonista de todo esse cenário. E aí essa frase do Eduardo Galeano ela fica aqui como uma reflexão para vocês, que diz que a utopia está lá no horizonte, me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos, caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então você que tem esse espírito inovador, esse espírito gestor, que pensa em construir uma sociedade mais sustentável, uma sociedade que permita um ambiente mais correto, uma sociedade mais justa, mantendo a sua viabilidade econômica, compre a ideia do desenvolvimento sustentável, promova esse desenvolvimento sustentável, adote práticas de desenvolvimento sustentável que vão muito além daquelas medidas ambientais pontuais e sim como um verdadeiro repensar, um requalificar das pessoas na sua interação com o ambiente. Ok, meus amigos? Vou terminando por aqui, espero de coração que essa videoaula tenha contribuído para a sua preparação, tenha contribuído para o seu concurso, mas ao mesmo tempo tenha contribuído para mudanças de postura. precisamos de mudanças de postura para construir uma sociedade pautada por esses pilares do desenvolvimento sustentável. Fica aqui mais uma vez o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, dê um joinha se você gostou, deixe seu comentário que nós vamos tentar responder a todos eles. Está ok, meus amigos? E, obviamente, entre em acesso com o nosso portal também, o maxeduca.com.br, lá você encontra esse e tantos outros materiais que possam ser úteis na sua preparação. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Maxeduca. Você e o mundo.